Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira, chegando no final de semana e a gente tem um dia onde a gente continua tendo a oportunidade de louvar ao Senhor, de participar de um culto, de um momento de adoração a Deus. A gente tem esse horáriozinho no final da tarde, quando nos encontramos aqui pela Rede TV, para esse momento de adoração ao nome do Senhor. E você já percebeu isso, eu tenho certeza que você já reparou que os nossos programas diários, o culto que é transmitido aqui, ele de fato é um culto, nós não temos outro objetivo. Não estamos aqui para enaltecer essa ou aquela situação, para valorizar situações específicas, não, nós estamos aqui para cultuar ao Senhor. E pronto, nós entendemos que esse é o nosso papel como igreja, de poder adorar o nome do nosso Deus e dar a você que está aí do outro lado, na sua casa, no seu local de trabalho, você que tem tido a oportunidade de acompanhar a nossa programação, dar a você essa oportunidade, a oportunidade de estarmos juntos, de estarmos cultuando, estarmos adorando o nome do nosso Deus. E nós vamos dar início a esse culto, mas antes de começarmos, eu queria te lembrar daquele número de telefone que eu falo todo dia aqui, 0800 707 376. Porque este telefone, este número de telefone vai te conduzir a uma ligação que é gratuita. Inclusive tem um QR Code aqui do lado do telefone e você pode apontar a câmera do seu celular e o seu aparelho vai ser redirecionado para essa ligação. Essa ligação é gratuita, você não vai pagar nada por isso. O grupo que está do lado de lá, do outro lado da linha, ele funciona 24 horas por dia, é plantão para te atender e do outro lado vai ter alguém para ouvir você e para orar por você. Nós não vamos te pedir nada, este serviço é gratuito, este é o nosso objetivo, é papel da igreja fazer isso, estamos fazendo aquilo que o Senhor Jesus nos mandou fazer, apenas isso. Por isso, eu convido você a experimentar esse serviço. qualquer hora do dia ou da noite, você pode, inclusive, gravar esse número no seu celular, se você estiver precisando de uma bênção, está angustiado, está em luta, está sentindo a tristeza da alma, liga para esse número e receba uma oração, tá? E esse número, ele é para as pessoas que não são membros da igreja de Cistama Aranata, você que não, ah, eu sou de outra igreja, não tem problema, você pode ligar, não tem problema nenhum, nosso objetivo é te assistir, tá certo? Agora nós vamos começar o culto em si, e nesse momento, para dar início ao culto, nós vamos orar. Eu convido você a fechar os seus olhos por um instante, para estarmos orando ao Senhor. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, colocamos a nossa vida diante de Ti, o nosso coração, reconhecendo, Senhor, que somos pecadores e que precisamos da Tua bênção, da operação do Teu Espírito, Senhor, para podermos entrar na Tua presença. Assim, nos abençoa e fala conosco, Senhor, nesse culto, é a oração que fazemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Nós agora vamos cantar um louvor. Eu te convido a participar desse momento, a cantar ao Senhor, a estar atento à letra do louvor, porque ela fala profundamente ao coração. Então vamos louvar ao Senhor agora. Oh, que sangue poderoso! Oh, que sangue cheio de virtude, sangue que por nós foi derramado, que nos dá pleno perdão, que nos dá pleno, que nos dá pleno, que nos dá pleno, que nos dá pleno. Para pedir o Teu perdão e total libertação. Amamos a Ti, Senhor, pelo poder que há, o sangue de Jesus. Para pedir o Teu perdão e total libertação. Amamos a Ti, Senhor, pelo poder que há, o sangue de Jesus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos cantar com as nossas crianças. Aparece aqui Cias. O que é Cias, pastor? Cias é Crianças Intermediários e Adolescentes. É uma siglazinha que a gente criou para este grupo da igreja, que é um grupo que participa a todos os cultos, canta louvores, ora. As nossas crianças são uma bênção. E os louvores que eles cantam são maravilhosos. Sabe por quê? Porque a letra é simples, mas ela é profunda, ela fala ao coração. Preste atenção na letra, mas cante também com as nossas crianças. Vamos cantar juntos esse louvor que vai tocar agora. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Nosso Salvador, Jesus, nome doce. Morreste na cruz para nos salvar. Ressuscitaste e no céu estás. Voltarás e nos levarás Para contigo habitar Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Nosso Salvador, Jesus, nome doce. Morreste na cruz para nos salvar. Ressuscitaste e no céu estás Voltarás e nos levarás Para contigo habitar Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que das crianças é que sai o perfeito louvor. Que coisa maravilhosa. Nós agora vamos ouvir a mensagem da parte do Senhor. A mensagem trazida pelo pastor Amadeu Loureiro Com o tema Jesus, Filho do Deus vivo. Mas antes desta mensagem, nós vamos cantar mais um louvor ao Senhor. Estamos chegando no momento da mensagem. Vamos cantar o louvor. E na sequência, a gente ouve a mensagem trazida pelo pastor Amadeu. O Deus a quem servimos É Deus forte na batalha É Deus fiel O Deus a quem servimos Não nos desamparar jamais O Deus a quem servimos É o Deus que é doador É Deus de amor Ele é o nosso guardador É o bom pastor Nós pertencemos a Ti, Senhor Somos teus selos de quem tens Cuidado com o amor Nós pertencemos a Ti, Senhor E pra Teu louvor Estamos aqui O Deus a quem servimos O Deus a quem servimos Põe em nossos lágros Um louvor O Deus a quem servimos Nos dá sempre a vitória O Deus a quem servimos 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 As maravilhas das suas mãos Nós pertencemos a Ti, Senhor Somos teus servos e quem tens Cuidado com o amor Nós pertencemos a Ti, Senhor E pra Teu louvor Estamos aqui Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Nós vamos ler um texto da palavra Que se encontra no livro de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13 Vamos lá, aqui comigo Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe Interrogou os seus discípulos, dizendo Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram Uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias Ou um dos profetas Disse-lhes ele E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Esse texto é bastante interessante Porque naquela época de Jesus Os judeus não o receberam como Messias É bom lembrar Que Jesus está vindo num momento Ainda de praticamente trevas Porque Israel estava vivendo mais ou menos 400 anos Sem profeta, sem profecia E nesse período de Jesus Vem João Batista que foi o último profeta do Velho Testamento E a pergunta que Jesus faz aos discípulos Era sobre o que as pessoas Porque todos ali eram religiosos Havia dois grupos importantes de religiosos Fariseus, Saduceus Mas eram religiosos Então a pergunta de Jesus é o seguinte O que é que os religiosos pensam de mim? E os discípulos disseram Olha, uns dizem que o Senhor é Elias Elias foi um profeta Importante para Israel Outros dizem que João Batista Jeremias Ou apenas um profeta Então a pergunta central aí E que é muito importante Para poder você entender Naquela época Nada na Bíblia é sem sentido Ou sem significado A pergunta de Jesus A pergunta de Jesus é Primeiro Quem dizem os homens que eu sou Então Homem ali Ele está falando daquilo que é o homem Na sua razão No seu conhecimento Na sua Na sua Na sua forma de pensar De raciocinar Então é o homem A estrutura humana Então O que o homem Pensa Como homem A meu respeito Não O Senhor é um profeta Ou Elias Então era Era essa A resposta Que alguns Religiosos Ali Na época Eles tinham A respeito de Jesus E Jesus então Pergunta Aos discípulos E vós O que é que vocês acham A meu respeito Então Pedro Disse Não Nós pensamos Diferente O que nós Sabemos Nós achamos Nós sabemos Tu és o Cristo O Filho Do Deus Vivo Quando Pedro Dá aquela Resposta O que que Jesus Jesus se alegra Jesus disse Pedro Você é bem Aventurado Ou seja Pedro Você é feliz Sabe por que Pedro Que você é feliz Porque você Alcançou O mistério Você alcançou Aquilo Que não estava Na razão Porque todos Raciocinaram A meu respeito Todos tinham Uma ideia A meu respeito Racional Normal Coisas boas Pensava coisas boas De Jesus Mas você Pedro Você teve A revelação Ou seja Meu pai Te revelou isso Ou seja Ele mostrou A você Que eu Sou o filho Do Deus vivo Qual a aplicação Disso Para nós Hoje É a mesma O que que as pessoas Falam sobre Cristo Falam muitas coisas Muitas coisas boas A maioria Das pessoas Sempre falam Coisas boas De Cristo As ideias Os conceitos Eu tinha um colega Médico Que ele dizia Para mim o seguinte Amadeu Eu sou um ateu Cristão Mas como que é isso Não Amadeu Eu creio em Cristo Mas eu creio Na filosofia cristã Então eu sou adepto Da filosofia cristã E ele era uma pessoa ótima Uma pessoa boníssima Então ele Ele tinha um conceito De Jesus Dessa forma Como muitos Pensam em Jesus Dessa forma Nas suas Nas suas homenagens Nas suas festas Mas nessa hora O que que é O Espírito Santo Quer revelar O que para você Revelar Que Jesus Está vivo É isso Que o Espírito Santo Quer revelar Então quando Jesus Revela Quando o Espírito Santo Revela a você Que Jesus Está vivo Que Jesus não está Sepultado lá em Jerusalém Mas que Jesus Está vivo Então ele pode Se revelar a você Você pode Falar com ele E ele se revelar a você Ele pode Fazer parte da sua vida Fazer parte da sua família Fazer parte do que está À sua volta Você descobriu Um segredo Você descobriu Um mistério O mesmo segredo Que as mulheres Descobriram Na manhã Daquele domingo Quando foram ao túmulo E viram o túmulo vazio Ele não está mais aqui Ele ressuscitou Então o que significa isso Significa que ele está vivo E ele continua vivo hoje Então o que diz o mundo Hoje a respeito de Cristo Muitas coisas Mas para nós Para nós Jesus se revelou Jesus se revelou É completamente diferente Não estamos falando mal De ninguém A experiência com Jesus vivo É aquela experiência Que você fala com ele E ele responde Você entra no seu quarto Você clama Você busca E ele se revela Porque Jesus se revela Paulo fala sobre isso Jesus se revelou a Paulo No caminho de Damasco E Paulo perseguia a igreja Então isso é muito importante Eu conto Sempre conto A minha experiência Eu quando Quando eu entrei Na faculdade Eu fui fazer Medicina E eu Fiz medicina Na UFES Mas o primeiro O primeiro ano O primeiro ano Eu era religioso Eu tinha uma tradição religiosa Eu tinha uma tradição religiosa Eu tinha uma família toda religiosa Eu sempre fui cristão Tinha aquelas coisas todas Descendente de portugueses Tinha toda aquela coisa de família Mas quando eu entrei na faculdade O primeiro ano O primeiro ano O primeiro ano da faculdade Que foi o ano de anatomia Quando o primeiro contato com o cadáver Que é aquela peça Ele chamava de peça anatômica E eu via aquelas peças em cima das mesas Para serem estudadas Dissecadas Aquilo Mal estar Uma situação De que o homem não era nada Então nessa altura Você começa a perder Todas as características A fé Mas que fé Aquilo tudo E eu Foi realmente uma situação Muito difícil E o que aconteceu? Olha só Então pra mim Ali Eu começava Até uma situação Assim Jesus Mas Jesus Deus Como é que é isso? Então uma situação Estranha Da razão Eu começava a raciocinar Em cima daquilo E questionar Em cima daquilo Foi um dia que eu fui à igreja Pela primeira vez Uns dias depois Eu fui à igreja Assistir um culto E aconteceu um fato interessante Naquele culto Deus falou comigo E eu entendi Comecei a entender Aquilo que eu não entendia Porque pra mim Quando eu pensava Em Cristo Eu pensava Num símbolo Eu pensava Num objeto Que eu trazia Que eu guardava Que eu tinha em casa Mas daquela forma Eu comecei a ver Que Jesus estava vivo De uma forma diferente E eu me alegrei Uma coisa Diferente Eu comecei a ter Uma sensação de paz Porque eu senti ali A segurança De que Jesus estava vivo E Jesus começou Eu comecei a sentir Jesus vivo em mim Eu entendi Depois Aquilo que Paulo disse Eu não mais vivo Cristo vive em mim Meus irmãos Amigos Nada é mais importante E nem mais Extraordinário Na vida do homem Do que uma experiência Com Jesus vivo E a igreja E a igreja Nos nossos dias Além dessa experiência Com Jesus vivo Que ele se revela Ele opera A alegria dele Na vida Na vida do jovem Na operação Na criança Você vê as crianças Tendo experiência Com Jesus vivo As crianças Que participam As crianças Que sentem As crianças Que louvam A experiência Dentro da igreja Na adoração No sentimento No abrir da palavra Essa experiência Com Jesus vivo Nos move E muito mais ainda Porque a igreja Nos nossos dias Tem uma segunda mensagem Porque lá na igreja primitiva A primeira mensagem Que foi aquela Depois da morte E da ressurreição Jesus está vivo Então aquilo Foi dito Em toda a Ásia Chegou até a Europa Ele ressuscitou Ele está vivo Então muitos Se converteram Milhares se converteram E a igreja Hoje Ela tem Uma segunda mensagem E a primeira Que diz Jesus está vivo E é o que eu estou Dizendo aqui agora Quem diz Os homens O que o homem diz Diz isso Mas ele diz Para Pedro Para os homens Os discípulos E vós E Pedro Bem-aventurado Simão Pedro A aplicação ali De Pedro O que ouve A voz da pomba Então Simão Bajonas Quer dizer O que é gerado O que é gerado Pela pomba Fala O que foi gerado Pela pomba Esse é o sentido No texto original Mas não vou entrar Em detalhes sobre isso Então O que Jesus está dizendo Você falou Pedro Aquilo que o Espírito Santo Ditou para você O que o Espírito Santo Ditou para você Jesus está vivo Jesus é filho do Deus vivo É o que o Espírito Santo Está ditando hoje Jesus está vivo É A primeira mensagem Na igreja primitiva Era Jesus está vivo E hoje E hoje nós temos Uma segunda mensagem Que é junto Com essa primeira Ele voltará E a Bíblia fala Em todos No capítulo 24 de Mateus Então abundantemente Em tudo isso Que está acontecendo A nossa volta Nos dias de hoje O livro de Apocalipse também Ele voltará Pela segunda vez Para levar a sua igreja Que o Senhor nos abençoe A paz do Senhor Cristo já ressuscitou Aleluia Sobre a morte E triunfou Aleluia Todo o passo A bestar Aleluia Salvação De graça Aleluia Uma vez Na cruz Sofreu Aleluia Uma vez Por nós Morreu Aleluia Mas agora O que vai estar Aleluia Aleluia E pra sempre Reinará Aleluia Aleluia Então Aleluia 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 Que cada vez me salva, aleluia Louvado seja o nome do Senhor Louvor que foi cantado diz, Cristo já ressuscitou Há quase dois mil anos atrás, Jesus morreu na cruz por mim e por você Ressuscitou ao terceiro dia E agora os discípulos tinham uma missão muito difícil, mas ao mesmo tempo gloriosa Anunciar a todos que Jesus estava vivo E a igreja hoje, ela é a sequência e a consequência deste momento Nós vivemos a mesma obra, a mesma igreja E continuamos dizendo a você, ele está vivo Ele não está morto, mas ele ressuscitou E como um Jesus vivo, ele continua falando ao coração do homem Ele continua abençoando o homem, ele continua salvando o homem Ele continua dando ao homem a oportunidade da vida eterna com Deus De viver a eternidade de Deus Louvado seja o nome do Senhor Nós estamos chegando ao final desse culto Nós vamos orar agora, vamos entregar no altar do Senhor a nossa adoração Eu te convido a orarmos juntos agora Para juntos glorificarmos o Senhor Porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre Porque Jesus está vivo Vamos orar? Te louvamos, ó Pai, te glorificamos Porque não precisamos pregar uma obra Não precisamos pregar um Jesus Que nós simplesmente ouvimos falar deles Nós pregamos uma experiência real que vivemos E por isso estamos aqui Por isso pregamos Falamos que Jesus está vivo Porque ele está vivo em nós E porque, Senhor, tem sido uma bênção Senhor, maravilhosa para nós Viver com esse Jesus glorioso ao nosso lado Cuidando de nós Nos abençoando Senhor, cuidando para que continuemos Neste caminho maravilhoso Que leva à vida eterna Sim, louvamos o teu nome No teu altar Colocamos o nosso louvor e adoração Senhor, o nosso culto neste final de tarde Abençoa todos aqueles que participaram dele, Senhor Continua conosco Nos dá uma noite em paz, Senhor E em teu nome dizemos Que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus, o nosso eterno Pai As doces, santas e ternas Consolações do Espírito Santo Repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus Desde agora e para sempre Amém Amém Louvado seja o nome do Senhor Olha só Eu quero te lembrar que você pode baixar o aplicativo da Rádio Manaim Ou você pode ouvir a Rádio Manaim também pela internet Tanto no seu celular, como no seu computador, no seu tablet A Rádio Manaim, ela é uma rádio que está na vanguarda da comunicação digital Há nove anos que esta rádio está tocando 24 horas por dia Com mensagens e louvores É uma rádio que você ouve E você sente a alegria A paz Pela operação do Senhor Através desse momento que você está ouvindo Você pode baixar o aplicativo, é gratuito Você pode acessar pelo seu computador Tablet, celular Não deixe de viver esta experiência A rádio traz isso Uma experiência com o louvor E com a mensagem revelada É uma alegria contar com a sua audiência E amanhã estaremos de volta A uma hora da tarde Você ter a oportunidade de participar de mais um culto Deus abençoe a todos A paz do Senhor Jesus Deus abençoe a todos A paz do Senhor Jesus Deus abençoe a todos A paz do Senhor Jesus Deus abençoe a todos A paz do Senhor Jesus Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos